Fala minha rapaziada, como é que vocês estão? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês que Iago Sacramento foi fortemente criticado por ele estar fazendo algumas lives aí com algumas mulheres semi-nuas Eu vou mostrar tudo isso pra vocês logo após a vinheta Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Weasley Roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é rapaziada, antes de eu trazer aqui a notícia de Iago Sacramento eu gostaria de pedir humildemente a cada um de vocês aí que são inscritos aqui no canal pra passar lá no meu segundo canal que é Giro 24 horas eu vou deixar o link aqui na descrição eu conto com a ajuda de cada um de vocês pra nós batermos aí a nossa meta lá no meu segundo canal eu quero bater a meta lá de mil inscritos então eu conto aí com a ajuda de cada um de vocês Pois é rapaziada, nós sabemos aí que ultimamente aí o mundo aí está na era das lives no nosso Brasil mesmo, por exemplo, aí todos os cantores fazendo lives e Pecadelas aí inventou um tipo de live onde as mulheres ficam semi-nuas dançando tal e Iago Sacramento resolveu trazer esse tipo de live aí pro pagodão e ele começou a fazer esse tipo de live até aí tudo bem só que ele está sendo fortemente criticado por algumas pessoas pela atitude dele de fazer isso algumas pessoas estão falando que ele está desmoralizando as mulheres e tal mas eu vou deixar esse vídeo aqui pra vocês pra vocês tirarem suas próprias conclusões Algema, 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 algema Ó, tu tá presa, tem que ficar calada Ó, tu só tem direito de balançar Oi? De balançar Vai no chão, vai no chão, vai no chão Fica calada Ó, tu só tem direito de balançar Oi? De balançar Tchau, tchau. Tchau, tchau. E logo após ele sofrer essas críticas, ele deixou um vídeo lá em seu feed no Instagram se explicando para o público e dando também uma real. Vou mostrar aqui agora para vocês. Rapaziada, é o seguinte, vim aqui falar uma coisa para vocês, tá? Tem muita gente criticando essa publicação que eu fiz do feed. Tem muita gente falando mal das mulheres. E essas pessoas que estão falando mal são pessoas ultrapassadas, tá? Que não entendem que a gente está em pleno século XXI e que a mulher é dona de si. Se ela quer dançar de calcinha, ela dança, tá? Ela tem a liberdade própria dela. Se ela quer dançar de biquíni, ela dança, tá? Porque ela é dona de si e não é você que paga as contas delas, tá? E não é você que banca elas. Para deixar bem claro, tá? Ela tem a liberdade dela. Ela é dona de si. E como você tem sua liberdade de assistir ou não assistir minha live, tá? Parem de ser hipócritas, parem de ser machistas. Com esses comentários nada a ver, tá ligado? Pega a visão aí. Tamo junto. Pois é, rapaziada. Foi essa a resposta aí de Águia Sacramento logo após as pessoas começarem a criticar ele por ele estar fazendo esse tipo de live. E você? O que você acha disso tudo? Comente aqui embaixo que eu vou estar analisando o seu comentário. E se você gostou desse vídeo, como de costume, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações, que é para você ser lembrado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal. Não se esqueça também de me seguir lá no meu Instagram. E se você já se inscreveu nesse, que eu já sei que você já se inscreveu, passa no meu outro canal aqui na descrição para me dar essa força e para nós bater a nossa meta juntos, beleza? Bom, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero você no próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.